Vamos falar de esporte? Uma judoca amazonense tenta uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Se conseguir, ela será a primeira atleta do judô na história do Amazonas a participar da competição. Rafaela Barbosa, 21 anos de idade. Oito deles dedicados ao judô. Mais de 100 títulos na carreira. Uma verdadeira fome por medalhas. Atleta treina. Tanto esforço tem um motivo. Ela anda de olho em uma coisa. Olimpíadas de 2016. A atleta vai disputar a seletiva no dia 14 de dezembro, no Rio de Janeiro. E a vaga pode estar muito próxima. Eu estou bem preparada, mas estou aumentando mais o nível de treinamento. Afinal, é uma competição muito, muito importante. Uma competição extremamente difícil. Para o técnico da judoca, a possibilidade é grande. E ela, sem dúvida nenhuma, dependendo do treinamento dela, acredito que ela consiga. Que ela vai conseguir sim, porque ela é uma garota muito dedicada, muito responsável. E mais ainda, guerreira, que é o que faz a diferença lá fora. Para o pai de Rafaela, o segredo da filha é a dedicação. Faça chuva ou faça sol. Ela está treinando. Sempre procurando aprender. Nunca, 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 de maneira nenhuma, dispensa um treino. Dorme pensando no judô. Acorda pensando no judô. Na academia onde se prepara, ela também inspira novas campeãs, como Ana Júlia. Recentemente, medalha de ouro na Copa Cidade Manaus. Sempre fui muito fã da Rafaela. E sempre quis conhecê-la também. Mas aí eu fui apresentada para o projeto e vim treinar aqui. Foi a realização de um sonho. Se conseguir a vaga, Rafaela fará a história. Pois será a primeira judoca amazonense a participar de uma olimpíada. E para comemorar os 29 anos de atuação na Amazônia Ocidental, a Marinha realizou hoje a segunda corrida de obstáculos. A competição durou um dia inteiro. A largada foi às 8h10 da manhã. O percurso contou com mais de 23 obstáculos. Equipes da Marinha e civis participaram da competição. Nós temos equipes em que temos militares, juntamente com civis, equipes civis de várias academias e equipes puramente militares. Então, não tem assim uma regra. O importante é sempre ter três homens e uma mulher componente de cada equipe. A Milton é da equipe Corre Manaus e é estreante na competição. Eu participo de outras corridas de obstáculos em Manaus e outras corridas de rua, mas da Marinha é a primeira vez. Essa é a segunda que está acontecendo e eu estou participando pela primeira vez. As provas se estenderam por todo o dia. No local foi montada uma estrutura para apoiar os competidores. Olha, atenção aí, olha. Pessoal, vem lá, vem lá. Cláudia faz parte da equipe com o maior número de inscritos. Ela explica que a corrida aproxima a Marinha da sociedade. Esse aqui é um desafio interessante, é diferente do dia a dia, principalmente para a gente que não vive a vida do Exército e das Forças Armadas. Então, para a gente é uma aventura diferente. A Marinha atua em toda a Amazônia brasileira e a corrida de obstáculos combatente Ribeirinho é para a sociedade conhecer de perto os obstáculos e treinamentos. A gente se vê completamente no nosso habitat aqui e gostaríamos de nos aproximar do público através de atos que ele tem aderência. E o esporte é um desses. O grito de guerra de cada uma dessas equipes, sem dúvidas, é pela saúde. E, claro, a oportunidade de interação mais intensa com quem ajuda a manter a Amazônia segura. E o Rio Negro subiu 4 centímetros nos últimos dias. Um sinal de alívio para quem mora na Orla de Manaus que mudou bastante com a vazante. Onde passava o igarapé, agora corre um filete de água. Por aqui o mato cresceu, mas não esconde o lixo espalhado por todos os lados. Garrafas pet, pneus, plástico de todo tipo. A vazante revelou muita sujeira. Apesar do nível do Rio Negro ter descido bastante, essa não é uma grande seca em Manaus. Mas foi suficiente para mudar o cenário na Orla da cidade. Os igarapés que cortam os bairros da capital estão praticamente secos. Do alto, é possível perceber o tamanho do impacto. A retirada das palafitas para obras de moradia contribui com a nova paisagem. Mas a parecida São Raimundo e Glória são os bairros que mais sentem os reflexos da seca. Quando está seco mesmo, a gente deixa as canadas todas lá fora. Aí fica distante para a gente. A vazante começou com um mês de atraso, em julho. Apesar disso, pegou algumas pessoas de surpresa. Seu João ficou três dias fora. Quando voltou para casa, já não tinha como tirar o flutuante. Agora, encalhado em meio ao lixo. Quando eu cheguei aqui, já estava atolado. Aí não deu mais para sair. Porque senão eu estaria lá. Porque se eu ficar aqui, é previso para mim. Na estrutura da ponte, estão as marcas da última cheia. O nível do rio é monitorado ano a ano pelos moradores dessa área. E eles ficam atentos ao que acontece na região do Alto Rio Negro. Em Barcelos, já tem muita água. Já está dando água lá. Quando começa a enchilar, é sinal de que aqui a coisa vai melhorar. Isso, é um repiquete só. Não é? Hoje, o Rio Negro está com 19 metros e 94 centímetros em Manaus. Mas não é a capital que preocupa. Para a bacia do Rio Negro, principalmente a situação lá de São Gabriel da Cachoeira, Santo Isabel e Barcelos, o rio deve continuar descendo, pelo menos até os meses de janeiro ou fevereiro. Ainda não se sabe se é o fim da vazante e o começo de enchente no Rio Negro. Mas seu José espera que as águas demorem a subir. Ele plantou mudas de milho e melancia no leito do Igarapé. Vai dar tempo. Isso aqui é muito bom. É cheio de estrumo. As mudas estão verdinhas. Crescem aos poucos, mesmo com tanta sujeira. Vai depender do rio a colheita. E a previsão é de que toda essa área volte a ser inundada até fevereiro. Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto